salve galerinha de youtube beleza aqui é o Thaís de BR galera soube fazer mais um vídeo para vocês e galera nesse vídeo vamos aqui tentando fazer o triângue raro mano agora tentando fazer aqui eu acho que a combinação para fazer nele é a mesma saca do triângue normal então vou tentando fazer ele aqui beleza bom eu vou estar usando a combinação para fazer ele ser o pilflau mas o caminhão rola tá primeiro rapidão pegar um diamante aqui rapidão e vou estar usando aqui ó essa combinação não vai dar nada a fazer então eu vou tentar aqui mano bora lá ver se eu consigo caraca vai conseguir quando eu acho que eu consegui eu não sei quantos que é o de tempo que o triângue eu não sei se eu gêmeo ele agora caraca velho 40 gemas mano mano eu não sei se é ele velho tipo eu não quero gastar bastante de diamante velho para poder estar gemando ele tipo não compensa cara tomara que tenha sido sai dele velho meu deus valeu para quem tem umas tochas aí galera consegui o triângue eu acho que eu consegui velho mano eu não sei se eu gemo agora ou não mano 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 velho gastar 40 gemas parça não mano não vou eu não vou chamar velho vou vou deixar me ver quando ele tiver terminado mano eu vou tá fazendo vídeo colocando ele beleza galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe o like se inscreva no canal fui galera falou Tchau 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 Tchau